Esse mapinha aqui também gostou de jogar, não é tão ruim. Deixa ele de Thermite. Ué, refém, caraca. Refém, refém. Vou de Twitch. A Twitch tem o que aqui embaixo? É Craymore. Já tá com o revólver. Eu ia falar pra alguém de Thatcher, mas eu tô de Twitch ou de Sura. Se não tiver a Mote. É. Precisamos encontrar o refém. É que eu não sei também onde é que eles vão ir. É desse lado aqui que entra, né? Nossa. É difícil eu spawnar nesse lado aqui do mapa. Confirmado. O refém foi localizado. É aqui, ó. Achei. Acho que eles vão amagotar, hein. 10 segundos pra inserção. Inserção em 5 segundos. Refém encontrado. Vou chegar lá perto. Eu vou usar meu drone lá pra ver. Os caras destruíram as câmeras? Eu nem ceno ficar as câmeras. Já destruí. Porque os caras vão pegar aí, ó. Detonando bomba de cluster. Ah, destruí o meu drone. Fígada, mãe. Fígada, mãe. Eu acho que eu não vou nem precisar nem ter muito esforço. Deixa eu ligar. Com o outro. Drone pronto. Ah, recruta. Eu não vi o recruta. Mano, pior que o recruta com esse... Atirando uma granada flash. Tem ninguém aí, não? Não. A gente dá sombra de minhas. Carregadores! Munição zero. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. Olha, mano. O recruta tem uma vantagem com aquela roupa dele preta, mano. O cara ficou numa parte escura... Eu sei. Que eu não vi ele, mano. Quando tava com o drone. Será que tem bastante recrutinha? Vamos trollar eles um pouco. É. Eu vou de bench. Eu vou... Vou ruxar um pouquinho. Ah, você caiu. Eu caí. Será que volta? Retone. Será que eu consigo voltar? Você caiu também? Ah, retornou. Ainda bem. Mas retornou como recruta. Eu caí, mas voltei. Não, você caiu, mas consegui voltar. Yes. Caiu. Caiu. Caiu, caiu. Vai, Rux. Você tá lá preto. Vamos, Rux. Bugou tudo. Armadilha montada. Desenvolvido. Retão, 10 segundos. Retão, 5 segundos. Vamos deixar os caras reforçarem aqui. Não, vai ser aqui não. É aqui. Bugou, PC em tesbo. Vai subir alguém aqui. A parede foi reforçada. A barricada posicionada. Buguei feio, mas eu tô conseguindo voltar, eu acho. Eita, mano. Fraca de carregador. Refém capturado pelos inimigos. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Eles te descobriram. Os inimigos deixaram o refém escapar. Um aliado restante. Ah, não deu. Para na missão. Aliados eliminados. Como os caras conseguiam morrer tão fácil aqui nessa partida, mano? Sobrou só eu. Não tinha nem chance. Puta que parião. Não, vou tweet de novo. Você caiu de novo? Ah, retornou. Amém. Três e doze. Tem que tomar banho. Arrumar minhas coisas. É, fião. Dormir é pôs fraco. Nem vou dormir. É em vinte e quatro horas agora. É que hoje eu dormi... Eu dormi até aqui horas hoje. Deixa eu ver. Eu até esqueci. Hoje é ontem, né? Ah, eu acordei. Acho que era umas onze horas quando eu acordei. Vixe, tomou cinco litros de café e pronto. Ah, eu vou comprar um energético para mim. Refém talvez seja embaixo. Embaixo ou meio. Tem mute, né? Yes. Vou esperar um pouquinho. Faltam dez segundos. Inserção em cinco segundos. Apostos para o resgate. Achar e proteger refém. Vou lá ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Ai, que merda de mute, mano. Onde ficou com o mute? Refém localizado. Carga de demolição preparada. Ah, eu não vi o cara. Que merda. Vamos lá, vai. Vai. Aliados eliminaram as forças inimigas. Vamos tomar uma paredinha aqui, vai. Nossa, pareceu uma... Nossa, cara é grosso. É. É. Pareceu uma partida que a gente jogou uma vez. O cara ficou no mesmo lugar. Vou me arriscar no mute. Mas deixa eu ver a arma dele, hein. P-5K. Eu acho que é a 12, né? Cadê as migas? Não. Vou com essa. Prontinho. Pra manter o refém em segurança, fortifique a sala. Hora de se proteger de verdade. Jambé, pronto pra ativar. Dispositivo posicionado. Os caras reforçaram ali. Pô, nada a ver os caras que os caras reforçaram, mano. É aqui, ó. Os caras tinham que ter reforçado. Ativando, Jambé. Ó, o sapão, ó, o sapão. É o sapão, ó, o objetivo. É, eu vi aqui. Escada. No canto aí. Mano, esse, mano, o recruta com a roupa preta é um inferno pra ver. Eu fiquei meia hora olhando pro cara e não acertei o tiro nele, mano. Olha. Rebundo, carregadores. Nossa, o sapão, Lucas. Nossa, o sapão, Lucas. Cuidado. Lucas, tem no sapão. Lucas, tem um drone. Aí, olha aí pra frente onde você matou o cara, ó. Tem um drone aí te explotando, ó. Só o drone aí, ó. Ali em cima da estante. Ó, lá em cima do sapão. Troca de lugar, troca de lugar. Vai rastejando pro outro lado. Troca de posição, troca de posição. Ah, não. Boa, boa, boa. Não, aí tem que trocar. Os caras vão saber onde ele tá. Troca de posição, troca de posição. Eu tô com... Tô com a câmera na escada. Então, vamos ver. Descer na escada. Descer na escada. Não, o cara tá marcando, né? Pra marcar, mano. Ainda bem que tem o outro. Fica migando nessa porta maior aqui, Lucas, ó. Aí. Fica migando nessa porta aí. Cuidado, fala pra ele tomar cuidado com o sapão. Ó, aí vai. Desceu. Desceu, calma. Não atira ainda não. Ele tá migando aí. Mano, o cara tá marcando. Não marca, mano. Aí. Troca de lugar, Lucas. Troca de lugar. Vai pro outro lado lá. Entrou, 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 entrou. No refém. Aí. Nossa. Boa. Nossa. Eu juro que eu quase pensei que ia acertar do refém, mano. Quase pensei. Quase pensei. Mas foi boa. Tá indisponível, Irvante. Então é isso aí, gente. Deixa o like, é nóis. Até o próximo vídeo. E fui. Valeu. Valeu.